Olá meus amores, bem vindos ao meu canal, bem vindos a mais um novo vídeo, hoje vou vos gravar uma tag que é sem perguntas que ninguém pergunta, porque já há muito tempo que eu não vos gravo uma tag e eu decidi fazer neste veda uma tag e vão estar aqui as perguntas e como são sem eu vou já começar isto rápido e responder rápido para vocês não passarem o score. A primeira pergunta, dormes com as portas do armário abertas ou fechadas? Pá, tanto faz, se ficarem abertas ficam abertas, se estiverem fechadas ficam fechadas, não tenho a neura de andar a fechar. Segunda pergunta, costumas trazer os xampons e condicionadores dos hotéis? Costumo, nem sempre, mas sim, tenho esse hábito. Vocês têm esse hábito? Deixem-lhe nos comentários. Dormes com o hidrodome dobrado para dentro ou para fora? O hidrodome basicamente fica normal, o que fica dobrado é o lençol para fora, não costumo dobrar o hidrodome. Já roubaste uma placa de rua? Não, sou muito santinha, não roubem nenhuma placa de rua. Quinto, gostas de usar post-it? Gosto, gosto muito. Às vezes para nada, só para pôr cores para todo o lado. Cortas cupões, mas depois nunca usas? Nunca é uma palavra muito forte, mas sim, às vezes corto cupões que depois não uso. Acontece. Prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Nem uma nem outra. Pá, é uma pergunta, tenho direito a dizer que nem uma nem outra. Não prefiro nenhuma das outras. Tens chardas? Não. Só se apanhar muito sol, aí fico com a pele como em cima. Pergunta 9. Survei sempre para as fotos? Não, não survei sempre. É verdade, não survei sempre para as fotos. 10. Qual é a tua maior neura? A minha maior neura. Neura como? Estou a perceber, não sei. É com números pares e volume da televisão, volume da voz e estar sempre em números pares. Acho que essa é a minha maior neura. Não gosto de ter em números em pares. É, essa é a minha maior neura. Já contou os passos enquanto andava? Acho que já fiz isso quando era a minha ideia. Mas agora não conto. 12. Já fiz xixi na floresta? Já. Já teve que ser. Já não me lembro bem as circunstâncias, mas lembro que teve que ser. Mas eu lembro que quando era pequenina gostava-me imenso. Não gostava nada de fazer fora da casa bem. Mas sim, já fiz. Já fizeste cocôr na floresta? Não sei. Ah, espera, quando tinha 2 anos, pelo visto eu acho que fiz cocôr na rua, por isso isso deve contar. E foi ali na fronteira para a Espanha. Ali perto do Algarve. Os meus pais é que me contavam. Danças mesmo que não tenhas música? Depende. Mas normalmente prefiro ter música para dançar. 15. Masticas as tuas canetas e os lábios? Não, não tenho esse hábito. Um cativo. Com quantas pessoas já dormiu esta semana? Só com uma. Qual é o tamanho da tua cama? É uma king size bed. Neste momento não. Qual é a música da semana? Para mim a música da semana é sem dúvida a música nova da Carolina dos Lantos, que é a vida toda. É muito bonita. Vão ouvir, a sério. Vou pôr aqui um pedacinho, só para vocês ouvirem. Quando o nosso filho crescer, eu vou-lhe dizer que te conheci num dia de sol. É muito, muito linda. Vou deixar aí o link da música na box em baixo. Vocês já devem conhecer, certeza, mas eu vou deixar para vocês. Irem a ouvir porque é muito bonita. 19. Acha de homens que usam as vozes? Acho muito bem. Eu gosto muito de ver. Adoro ver voz em nos homens. E acho que não tem problemas usar cores que supostamente são femininas. Ou seja, têm confiança naquilo que só não têm a ver com as roupas que vestem. Ainda assisto desenhos animados? Neste momento não tenho assistido. Mas costumei assistir desenhos animados. Até tarde eu gostava de ver desenhos animados. Ah, mentira. De ontem vi um filme que é Ice Age. Acho que isso conta com desenhos animados. Pronto. Se isso contar, eu volta a meia-volta vejo filmes assim, tipo desenhos animados, tipo divertidamente. Então, já, eu continuo a ver desenhos animados. Tinha-me esquecido desses filmes que às vezes eu vejo. Mas, tipo, na televisão e assim não costumo ver muito já, mas desses filmes eu vejo. E gosto muito, porque eu tinha uma versão. Qual o filme que menos gosto? Não me lembro. Já vi filmes, vários filmes que não gostei. Mas o problema é que quando eu não gosto eu depois paro a mãe. Então não sei. 22. Onde enterraria-me de ter escondido se tivesse algum sítio que soubesse? Se calhar, esconder, para esconder, seria num sítio que ninguém estivesse à espera. Até num sítio óbvio. Mas, sinceramente, não estou a ver agora assim em concreto. Mas, se calhar, um sítio exposto, seria o melhor sítio para guardar um tesouro. Porque ninguém ia achar que lá estava. 23. O que é que bebe com o jantar? Água. Às vezes não bebo, porque bebo a água fora da refreço. 24. No que mergulhas os nuggets de frango? Ah pá, eu adoro mergulhar com o maionese e ketchup. Mas, engorda. E eu estou numa de merecer, portanto, tenho que ter cuidado. 25. Qual é a sua comida favorita? Uma das minhas comidas favoritas é feijoada. É uma das minhas comidas favoritas, sem dúvida. Mas, tenho outras, mas feijoada é a minha favorita. E a Roscavidella também é uma das minhas favoritas. Tinha que ser isto. 26. Quais os filmes que poderia assistir várias vezes e continuar a amar? Message in a Bottle. Bottle. É muito bonito. As palavras nunca te direi. É um filme recente também. Foi inspirado num livro de Nicholas Park. Que é... Deita o Melhor de Mim. Poderia ver imensas vezes aquele filme e adorar. Todas as vezes. O Twilight. Todos os filmes também. Seria um filme que eu não teria problema de ver, ver, ver e não enjoar. Acho que este filme, basicamente. Última pessoa que beijou. Meu marido. É tudo. Já alguma vez foi a escuteiro? Não, não fui. 29. Poderia não abrir uma revista? Acho que não. Não me parece. 30. Quando foi a última vez que escrevi uma carta para alguém num papel? Já nem me lembro, sinceramente. Já deve ter sido há muito tempo. Mas, talvez já. 31. Pode trocar o óleo de um carro? Posso acrescentar mais e ver se o nível está bom. Se é isso que definem por trocar o óleo de um carro, então eu consigo trocar. Mas, deitar o óleo fora e meter o novo, deitar fora já não sei como é que é. E é. Só ver o nível e acrescentar. Não sei se isso conta. Já tiveste há alguma multa? Já. E foi uma multa muito estúpida. Foi por causa de um seguro do carro. Que, basicamente, ele estava pago. Aquilo era pago a trimestre. Só que faltava a vinheta. Naquele momento. E a GNR, em vez de confirmar porque os registros estavam, tipo, offline, na altura, e eles multaram porque não tinham lá a vinheta. E depois tive que mostrar a vinheta e pagar. Há uma vez, sequer sem a gasolina, sim. Já fiquei uma vez. E depois lá veio meu pai salvar. Tipo, do sanduíche favorito. Peanut butter and jelly. É a minha sanduíche favorita do momento. Eu não sei se vocês sabem, mas é peanut butter. Depois, tipo, geleia no meio, do que vocês quiserem. E depois, a combinação é tão gelosa. Experimenta. Três e cinco. A melhor coisa para comer no café da manhã. Sumo de laranja. Pão. Eu gosto muito de comer pão. Porque eu não uso cereais, nem por isso. E frutas. São bagels. Também gosto de comer bagels ao pequeno almoço. E waffles. Ah, e também gosto de panquecas que eu costumo fazer, às vezes, ao pequeno almoço. Qual é a hora de ir dormir? Por volta da meia-noite, quase sempre. Agora que o bebê depende das horas que ele bebe o último leitinho, mas meia-noite. Costuma ser. Trinta e sete. Eres preguiçosa? Sou muito preguiçosa. Trinta e oito. Quando eras criança, o que é que vestias para o dia das bruxas? Em Portugal, nós não comemorávamos muito o dia das bruxas, mas quando comemorávamos, já não lembro o que é que eu vestia, mas eu não gostava muito de me vestir de bruxa. Mas lembro que eu ainda me vesti uma vez, mas eu preferia vestir de outra coisa, que não de bruxa. Então não era um dia, um Halloween, não era uma cena, que me dissesse muito. Trinta e nove. Qual é o seu signo astrológico chinês? Olha, não sei, vou ter que verificar. Serpente, sou serpente. Vi agora. Tenho a mente, serpente. Quarenta. Quantos idiomas fala? Eu falo português, falo inglês, percebo qualquer coisa de espanhol e muito pouco de francês. Mas bem, o que eu considero bem é português acima de tudo, obviamente, e depois no inglês. Sabe-me bem, então. Os outros dois eu percebo mais do que o que eu falo, na verdade. Quarenta e um. Tem alguma assinatura da revista? Não. Quarenta e dois. Quais são o melhor? Lego ou Logs Lincoln? Não sei o que é a segunda marca, mas eu usava a Lego, portanto o melhor é o Lego. Quarenta e três. Você é teimoso? Sim, sou muito teimosa. E o meu marido que o diga. Ele pode comprovar. Quarenta e quatro. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Bem, isto é uma pergunta mais para os brasileiros. Por isso, só há brasileiro que me está a assistir. Quem é que é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Deixem aí nos comentários, tá? Porque eu não sei. Quarenta e cinco. Já assistiu alguma novela? Já assisti a várias novelas e continuo a assistir. E neste momento, a minha favorita e a portuguesa é Amor Maior. Estou a gostar muito da novela. Amor Maior. Voltando. Quarenta e seis. Tens medo de alturas? Não é medo, é um algum respeito. Não acho muita piada. Quarenta e sete. Cantas no carro? Às vezes canto. Quarenta e oito. Cantas no chuveiro? Ultimamente não tenho cantado no chuveiro. Quarenta e nove. Danças no carro? Ó pá, dançar no carro, João. E aí. Danço. Se o som for fixe, posso dançar. Cinquenta e uma vez usou uma arma? Ai, meu Deus, sogra, vamos a meia, tenho que acelerar. Se eu já usei uma arma? Não, só daquelas de brincar, deitar a arma. Ai, e umas fluminantes que fazia barulho só. Cinquenta e a última vez que você já teve um retrato tirado por um fotógrafo? O tirado por um fotógrafo, não sei se quanto é um desfile que eu organizei com o Peixoto de Imagem, e tenho fotos que ele me tirou, portanto, ele faz fotografia nos tempos livres. Se isso conta, foi em dois mil e quinze. Cinquenta e dois. Gostas de musicais? Sim, eu costumo gostar de musicais, mas não de todos. Cinquenta e três. Natal é estressante? Não. Quer dizer, pode ser se estiver a preparar as coisas todas para a família, mas eu acho que é uma época muito linda, mesmo. Cinquenta e quatro, nunca comi um Pierogi, não sei o que é isto, por isso eu se calhar não comi, provavelmente não. Cinquenta e cinco, tipo favorito de torta? Torta de limão, lemon pie. É boa. E de laranja também é boa. Cinquenta e seis, o que você queria ser quando era criança? Eu queria ser médica, quando eu era criança. Eu queria ser pediatra, mas depois as coisas mudaram. Eu continuei com a cena de criança em médica, mas desisti da cena de ser pediatra, porque principalmente durante o curso de medicina dentária percebi que não é muito fácil lidar com as crianças no médico, mesmo. Então, se eu continuei a cena da médica, mas a parte das crianças passou. Não ter as minhas crianças atenção, mas ter as crianças num contexto de médico-dentista de ser de cena normal é difícil, é bastante difícil. E vocês próprios acabam por sofrer com isso. Cinquenta e sete, acrediteis em fantasmas? Preciso não acreditar. Cinquenta e oito, já tive um sentimento de déjà vu? Tantas vezes, já tive muitas vezes essa sensação. Vocês já tiveram sensação de déjà vu? Deixem aí, contem-me lá. Cinquenta e nove, tomas alguma vitamina diária? Não, neste momento não. Usas chinelos? Sim, usas chinelos. Cinquenta e um, usas um roupão de banho? Neste momento não, deixasteis todos em Portugal. Porque eu ocupava muito espaço. Mas eu adoro usar robes. Sessenta e dois, o que usas para dormir? Depende. Mas aqui, mesmo no inverno dá para vestir umas cuecas e um top. Assim, uma coisa leve. Normalmente é o que eu gosto de dormir. Assim como a cena leve. Ou com pijaminha, tipo calções e t-shirts, essas chinhas. Sessenta e três, o primeiro show que eu assisti? Foi dos desertos. E ah, eu na altura gostava imenso dos desertos. Foi o primeiro show. Os primeiros concertos que eu assisti foram deles. E assisti vários, não? Três. Três. Agora, sessenta e quatro. Walmart, Target e Keymart. Agora percebo o que é o Walmart. Isto são supermercados. Ou pode estar enganada, não é? Mas eu, como conheço o Walmart, prefiro o Walmart. Sessenta e cinco, Nike ou Adidas? Nike. Sessenta e seis, chitos ou fritos? Chitos. Sessenta e sete, os amendoins ou as sementes de girassol? Ah, amendoins. Eu gosto de sementes de girassol, mas de servir amendoins. Já ouviu falar do grupo de Terré-Bien? Não. Sessenta e não. Já teve aulas de dança? Sim, já tive aulas de dança. Sessenta. Existe uma profissão que você imagina fazer no seu futuro? Eu espero continuar a praticar medicina dentária e continuar a ter o meu canal no YouTube e depois queria aprender mais sobre maquilhagem, por isso maquilhagem se calhar é uma área que eu quero trabalhar no meu futuro. Sessenta e um, você consegue enrolar a sua língua ou não? Não consigo. Nem vale a pena dentar. Não dá. A minha língua não faz essas coisas. Sessenta e dois. Já ganhou um concurso de solitração? Não, nós não fazemos isso em Portugal. Sessenta e três. Você já chorou porque estava feliz? Sim, já chorou de alegria várias vezes. Sessenta e quatro. Professor, eu ouvi algum disco de vinil? Eu não, mas os meus pais sim, tenho. Sessenta e cinco. Uns giradiscos? Sim, o meu pai tem uns giradiscos. Meus pais têm uns giradiscos em casa. Sessenta e seis. Utilize incenso regularmente? Não, não utilize incenso regularmente. Sessenta e sete. Já se apaixonou assim? Eu continuo me apaixonar por várias coisas. E acho que a vida é isso, é apaixonar-nos por várias coisas ao longo do tempo. Sessenta e oito. A que show gostaria de ver? Gostava de ver o Bruno Mars e a Beyoncé. Sessenta e nove. O último show que viu? Penso que o último show foi o The Script. Sim, o último show sério foi The Script. Eu adoro, adoro The Script. Oitenta. Chá quente ou chá frio? Chá quente. Chá ou café? Chá. Porque infelizmente eu gosto de café, mas não convém. Oitenta e dois. Açúcar ou adescento? Açúcar. Oitenta e três. Você sabe não andar bem? Não. Oitenta e quatro. Consegue prender a respiração sem segurar o seu nariz? Consegue. Oitenta e cinco. És paciente? Não. Oitenta e seis. DJ ou banda? Num casamento? Uma banda. Oitenta e sete. Já ganhei um concurso? Acho que já ganhei um concurso semisso na minha terra, na altura. Isso conta? Oitenta e oito. Já fez alguma cirurgia plástica? Não, nunca fiz cirurgia plástica. Mas há algumas que gostaria de fazer. Tipo, em maminhas. Quando era pequenina dizia que queria fazer mandanoplastia, mas... Acho que... Já me deixei disso. Oitenta e nove. Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Verdes. Noventa. Você faz tricô com roche? Não. Noventa e um. O melhor lugar para uma lareira? Na sala. Não sei o que é que eles querem me dizer com esta pergunta, mas para mim é na sala. Noventa e dois. Já viajei para fora do seu país? Sim. Já viajei para fora do meu país várias vezes. Já fui a Itália, já fui a Espanha, já fui ao México e agora estou no Canadá. Portanto, já viajei para fora do meu país. Noventa e três. Que lugares pretendo conhecer? Vários. Na verdade, quero conhecer a Califórnia, a Los Angeles. É um dos lugares que eu quero, tipo, o meu top fire. Quero conhecer o Brasil. Também gostava de conhecer o Dubai. Selah, tantos sítios. Ir à Flórida também. Gostava de ir a Paris, especialmente ao Disneyland. E pronto. Estes lugares estão no top 5. Noventa e quatro. Qual era a matéria preferida do ensino médio? Não sei o que é que consideram aqui ensino médio. Talvez o básico, não é? No básico era história. Yeah, verdade. Noventa e cinco. Você espreneia até conseguir as coisas da sua maneira? Sim, muitas vezes. Se bem que é esprenear num sentido figurativo. Mas costumo fazer isso. Noventa e seis. Você tem filhos? Sim, tenho um filho. Que é o Luquinhas e tem cinco meses. Quase sei. Noventa e sete. Você quer ter filhos? Sim. Eu continuo a querer ter mais filhos. Pelo menos mais dois. Não sei quanto. Noventa e oito. Qual a sua cor favorita? Rosa. Sem dúvida é a minha cor favorita. Nem há discussão. Se bem que eu gosto de cores em geral, mas cor de rosa é a minha favorita. Noventa e nove. Sente falta de alguma coisa na sua infância? De inocência e da infância. As crianças têm uma aura e uma inocência que com o crescimento desaparece. Sente falta disso. De ver o mundo daquela maneira. Conforme crescemos, ele brilha, aquela cena é tomate. A sem você inventa é basicamente eu inventar uma pergunta e responder. Então, se eu tivesse direito a três desejos, quais seriam? Então, o primeiro é que a minha família, em geral, esteja sempre bem. E nunca nada lhes acontecesse. O segundo, basicamente ter as condições financeiras e poder ter uma família, tudo conciliado, bem. Que é tipo ter o dinheiro para viver bem. Não era ser rico, mas ter o dinheiro para viver bem. E ao mesmo tempo ter uma família. Então, poder estar com a família, desfrutar disso ao longo da vida. E o terceiro era ter mais desejos. Basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado desta tag. Já há muito tempo que eu não fazia. Eu sei que deve ter ficado um bocadinho longa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Metam aí um like para eu saber se vocês gostaram. E para me deixar feliz. É a melhor maneira de eu saber se vocês gostaram. E se gostam que eu responda a este tipo de perguntas. Deixem nos comentários mais tags que queiram ver respondidas. E digam-me se identificam com alguma resposta. Obrigado por assistirem aos meus vídeos. Subscrevam aí o canal, ok? Siga-me no Instagram, a Patrícia Teixeira. Beijinhos e até ao próximo vídeo.